Senhor presidente, demais deputados e deputadas presentes, queria tecer aqui algumas palavras e respeitar, obviamente, as divergências que podem se ter, mas eu já venho pensando sobre esse tema há muito tempo e queria aqui refletir sobre alguns pontos importantes. Presidente, como pode um deputado ser contra a chance de pegar mais de 2 milhões e colocar onde quiser? Pois é, eu sou contra. Essa PEC abre portas para uma prática que considero tóxica na política, o uso de dinheiro público para atrair eleitores. Sei que não sou todos e sei que tem muitas exceções nesse processo, mas certamente há casos em que esse dinheiro vai ser utilizado dessas emendas visando as próximas eleições. Todos deveriam, presidente, estar pensando no futuro e no desenvolvimento do Estado, como imagino que todos nós aqui compartilhamos a respeito disso, no bem-estar de toda a população. E não apenas em seus eleitores, em suas bases. Muita gente me diz, com razão, que emendas impositivas salvam muitos hospitais, salvam muitas escolas. Mas isso só acontece porque é conveniente para alguns deputados dizerem que eles salvaram tal hospital ou tal escola. A política não precisa de super-heróis ou salvadores. Precisa de gente séria, que debate de maneira técnica a gestão do dinheiro público. É isso que nós precisamos. Afinal de contas, estamos aqui, presidente, para fazer pequenas bondades para uns ou para colocar todos no caminho do desenvolvimento. Essa é a grande questão que eu acho que a gente deveria refletir, deputada Mata Rocha. É por isso que eu me empenho e estudo cada vez mais para saber como posso, dentro do processo de confecção do orçamento, ajudar a população do Estado do Rio como um todo e não fomentar a política de currais eleitorais, de bases eleitorais por si só. Nós deveríamos fortalecer as peças orçamentárias, fortalecer a lei de diretriz orçamentária, fortalecer a LOA, a lei orçamentária anual, o plano plurianual. Essas peças que nós, deputados, deveríamos ser muito mais protagonistas com isso, participando do processo, indo nas agendas da comissão de orçamento, votando com convicção, entendendo que a palavra final tem que ser do parlamento, mas através do fortalecimento dessas peças orçamentárias. Há quem fale, presidente, que o Estado tem um cobertor curto, ou seja, quando se coloca dinheiro numa área, uma outra automaticamente fica sem recursos, fica descoberta. Isso acontece hoje e sabe por quê? Porque o Estado do Rio gasta mais do que arrecada, sequer consegue respeitar a lei de responsabilidade fiscal. A criação das emendas impositivas, a meu ver, só vão piorar essa situação, pois os recursos poderão, não está indo para as áreas mais necessitadas, mesmo que esse projeto só entre em vigor após o regime de recuperação fiscal. Nós precisamos de uma mentalidade constante de equilíbrio fiscal. Isso é muito importante para recuperar o nosso Estado. Defendo que o orçamento, que discutido pelo Parlamento, seguindo critérios técnicos, baseados em estudos e em evidências, ser contra essa PEC, a meu ver, é dizer não para esse sistema. É dizer não para que a gente possa, de uma vez por todas, deixar uma velha prática de beneficiar os seus e esquecer dos outros. Hoje, estou deputado estadual e não trabalho só para quem vota em mim. Muito pelo contrário, tenho a obrigação de defender o que é melhor para todo o Estado do Rio de Janeiro. E finalizando, presidente, o Estado do Rio está quebrado. Precisa que o Parlamento se levante para defendê-lo. E não que alguns deputados peguem dinheiro público e coloquem nas suas cidades, nas regiões onde tem votos. Isso seria enfraquecer as peças orçamentárias que temos atualmente e trabalhar de maneira individual e não de forma coletiva, como defendemos. Eu poderia votar a favor dessa PEC e colocar o dinheiro só na minha cidade, São Gonçalo, que tem mais de 700 mil eleitores. Alguém duvida que isso seria ótimo para as futuras campanhas? Obviamente que sim. Eu não duvido. Mas isso seria repetir a política que, a meu ver, e respeitando as divergências aqui dos colegas, faz mal ao Rio de Janeiro. Não devemos negociar cada um os seus princípios. Não voto preocupado com as próximas eleições. Estou na alerja para ajudar todo o Estado do Rio de Janeiro a sair do buraco. E, para isso, nós precisamos ter bastante consciência, bastante convicção do que defendemos. E, a meu ver, essa PEC seria um retrocesso no nosso Estado. Obrigado, presidente.